Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas Pravelinistas do Centro Suzuki da Atuba E nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre o meu Instagram Por que é importante você me seguir agora lá no Instagram? Assiste até o final Bom, começando então, não deixa de se inscrever no canal se você não é inscrito aqui Clica no se inscrever, clica no sininho para receber sempre as notificações dos vídeos novos Lembrando, agora em 2019, toda segunda, toda quinta, vídeo novo pra você E todos os dias tem um vídeo novo de ir tocando um hino da Congregação Cristã do Brasil do Inário número 5 Vai acompanhando aí, então liga as notificações Por que eu tenho que seguir você, Ricardo, no Instagram? Porque é lá que eu vou falar todas as novidades que vão ter Então, por exemplo, quando eu for lançar o meu curso Estúdio Suzuki Virtual A próxima turma, a segunda turma, que é a primeira, um sucesso, graças a Deus Muito obrigado a todos que confiaram no meu trabalho 100 pessoas inscritas, lotamos a turma, tá bom? Eu vou avisar lá Curso Como Ensinar Violino 3.0 Quando eu for abrir uma turma nova, agora em 2019, vou avisar lá também, tá bom? E também vou sortear coisas esse ano de 2019 lá no meu Instagram Então não perca, eu vou sortear corda boa, vou sortear espaleira, vou sortear breu bom Certo? Você vai querer ganhar isso E pra você saber, você vai ter que ficar ligado lá pra saber quando vão acontecer os sorteios Ok? E o mais importante pra você que me acompanha, pra você que gosta dos meus vídeos O Instagram eu vou usar bastante agora, esse ano de 2019, pra interagir com você que assiste os meus vídeos aqui no YouTube Tá bom? Então, você pode comentar aqui nos vídeos do YouTube Sempre vou estar passando e respondendo os comentários Mas no Instagram eu vou fazer uma interação diária com vocês Então se você estiver lá, por exemplo, vai sair um vídeo na segunda Eu vou falar, pessoal, tá saindo um vídeo com esse tema aqui hoje lá no meu canal Pronto, você quer comentar lá, você quer fazer uma pergunta, manda uma mensagem, manda um direct pra mim no Instagram E eu vou falar com você, vou conversar com você, tá bom? Vou fazer stories lá, interagindo com você, com perguntas sobre o tema do vídeo daquela semana, da segunda ou da quinta-feira Então vou estar conversando, você pode conversar comigo pelo Instagram, ok? Então conto com você, segue lá, arroba ricardosander Tem também do meu filho, arroba guigão violino Tem tudo aqui embaixo, na descrição dos vídeos, na descrição de todos os vídeos aí Tem sempre esses canais, esses links pra você, só clicar e já entrar lá, tá bom? Muito obrigado, arroba ricardosander, não esquece, segue lá Um abraço, tudo de bom pra você E aí E aí Legenda Adriana Zanotto